Olá, pessoal! Dando continuidade às soluções das questões da prova da Olimpíada de Matemática do Rio Grande do Norte 2024, primeira fase nível 3, nesse vídeo vamos resolver a questão 11, cujo enunciado diz o seguinte O menor número natural, n maior do que ou igual a 2, para o qual essa equação aqui é verdadeira, é igual a... Tem as alternativas. Muito bem, primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem é que queremos determinar o quê? O menor número natural. O menor número natural em que n é maior do que ou igual a 2, tá? E aí note que aqui, na letra A, não tem condições de n ser 1, né? Porque n tem que ser maior do que ou igual a 2, beleza? Compreendido? Muito embora, eu gostaria de mostrar para vocês o que aconteceria com essa equação se n fosse 1, tá? Então, ó, se n fosse igual a 1, teríamos... Teríamos o quê? Que essa equação toda, ó, se resumiria somente a isso, ó, x1 fatorial igual a 2024 fatorial. Como assim, professor? Dizer que n é igual a 1 nessa equação aqui, significa dizer que a gente só tem uma parcela, só essa aqui, ó, em que n é igual a 1. Então, fica x1 fatorial igual a 2024 fatorial. Entendido? E se isso acontecesse, então a gente poderia concluir que x1 seria igual a 2024, tá? E aí nós teríamos a solução, tá? Para n igual a 1, estaria satisfeito. No entanto, o enunciado fala que n tem que ser maior do que ou igual a 2, beleza? Então, somente por isso que nós descartamos a alternativa ata, certo? Muito bem. Então, a próxima alternativa a ser considerada seria 512. No entanto, gostaria demais, apenas de maneira didática, mostrar para vocês o que aconteceria se n fosse igual a 2, tá? Se n é igual a 2, teríamos duas parcelas, assim, ó, x1 fatorial mais x2 fatorial igual a 2024 fatorial, tá bom? Essa equação toda se reduziria a apenas duas parcelas, então ficaria x1 fatorial mais x2 fatorial igual a 2024 fatorial, ok? Muito bem, e como resolveríamos essa equação? Olha, equações envolvendo fatoriais não são nada fáceis de serem resolvidas, tá? Então, eu gostaria que você observasse o seguinte. Nessa equação aqui, se o x1 fosse 2024, tá? Teríamos, teríamos o quê? Teríamos, já que x1 seria 2024, então ficaria 2024 fatorial mais o x2 fatorial igual a 2024 fatorial. Ora, subtraindo 2024 fatorial nos dois lados, chegaríamos à conclusão que x2 fatorial seria igual a zero, tá? Mas isso é um absurdo, isso é um absurdo. Por que que é um absurdo? Porque o menor valor de um número fatorial é 1, e isso acontece em zero fatorial, que dá 1, e em 1 fatorial, que também dá 1, beleza? Então, isso aqui, ó, não é possível acontecer, ou seja, também não é possível que x1, nem x2, enfim, nenhuma dessas duas parcelas seja 2024. O que nos leva a pensar que, no máximo, essas duas parcelas podem ser 2023 fatorial, né? Então, x1 igual a x2 igual a 2023, se, ok? Ficaríamos como? Teríamos 2023 fatorial mais 2023 fatorial igual a 2024 fatorial. Ora, na verdade, essa igualdade não é verdadeira, né? Porque, somando aqui, dá duas vezes 2023 fatorial. Isso não dá nem de perto 2024 fatorial. Beleza, então, n não pode ser 2, na verdade, nem tínhamos essa possibilidade, mas, de maneira parecida, podemos chegar à conclusão que n também não pode ser 3, n não pode ser 4. Vamos ver o que aconteceria se n fosse 512? Se n fosse 512, então, teríamos aqui 512 parcelas da seguinte forma. x1 fatorial mais x2 fatorial mais, repetidamente, até o x512 fatorial igual a 2024 fatorial. Beleza? Já vimos que nenhuma dessas parcelas pode ser igual a 2024 fatorial, né? Porque, se fosse o que aconteceria, a gente ia cair nesse absurdo aqui. Tais outras parcelas seriam iguais a zero e a gente não tem como isso acontecer. Ficou entendido isso? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Então, o maior valor para cada uma dessas parcelas só pode ser 2023 fatorial, né? Então, aqui ficaria 2023 fatorial, essa outra também, 2023 fatorial, todas elas iguais, no máximo, a 2023 fatorial. Isso vai dar 2024 fatorial? Não, né? Por que não? Porque aqui a gente teria 512 vezes, 512 parcelas iguais a 2023, tá? E em 2024, a gente pode expressar assim, ó, 2024 fatorial. 2024 vezes 2023 fatorial, certo? 2024 fatorial é igual a 2024 vezes 2023, beleza? Por causa disso, ó, um número fatorial é igual a esse número multiplicando o seu antecessor fatorial, tá? 2024 fatorial, aqui, ó, 2024 fatorial é igual ao número 2024 multiplicando o seu antecessor, que é 2023 fatorial, beleza? Muito bem, e aí, isso aqui de fato não é igualdade, o que nos leva diretamente a concluir que também não é a letra C e que é a letra D, né? Vamos concluir isso aqui, se n foi igual a 2024, então aqui vamos ter 2024 parcelas, vai ficar assim, ó, x1 fatorial mais x2 fatorial mais até x2024 fatorial, igual a 2024 fatorial, beleza? Já vimos que nenhum desse xi pode ser igual a 2024 fatorial, tá? No máximo, cada um deles pode ser igual a 2023, então, maximizando, cada xi desse vai ficar 2023 fatorial. 2023 fatorial, até que esse último é a mesma coisa, nada impede no enunciado do xi, né, de cada parcela dessa ter o mesmo valor, igual a 2024 fatorial, e essa igualdade, sim, vai ser verdadeira, porque aqui são 2024 parcelas de 2023 fatorial, e 2024 fatorial é, como eu já dito, 2024 vezes 2023 fatorial, beleza? Como queremos o menor valor de n? Mesmo que a gente conseguisse para o item E, que a gente não vai conseguir, mas aí a gente já tem o item D ali como sendo o menor valor. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvida, até a próxima aula. Bom, vamos lá.